Então essa boa vontade para o esclarecimento, para tirar a dúvida, essa abertura para se explicar melhor, ela só é incômoda para aqueles espíritos que de fato não querem se explicar porque querem confundir, porque querem enganar, porque não sabem do que estão dizendo. Os espíritos que já atingiram um certo grau de superioridade, aqueles que se encontram na segunda ordem, que são os bons espíritos, da segunda ordem em diante, esses se prestam com muita boa vontade às orientações, às explicações. Aliás, é para isso que eles se comunicam, para colaborar na construção desse conhecimento que se constitui a doutrina espírita.